Você não vai emagrecer enquanto esse continuar sendo o seu único objetivo. Oi, eu sou Mirella, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. E a gente fala muito sobre emagrecimento, principalmente sobre emagrecimento com a saúde sã. E quando a gente se refere a emagrecer saudável, a emagrecer com saúde, a gente esquece que não dá simplesmente só para olhar para exames, para corpo. Tem muitos outros fatores que envolvem esse processo. E quando eu digo que emagrecer não pode ser o único ponto, não pode ser o único foco do teu objetivo, é porque a partir do momento que você começa a olhar para isso, você esquece o resto. E os outros detalhes que vão acontecendo no meio de tudo isso, os outros fatores que estão no meio desse processo, eles vão sendo escondidos por essa distração que é o emagrecer. E muitas vezes esse emagrecer só se trata de corpo, só se trata de uma estética legal, só se trata de um corpo visivelmente bonito, padronizado para outras pessoas, ou até do lifestyle saudável, que a gente vê muito por aí e que a gente enxerga como perfeito. Mas existem tantas coisas para a gente olhar que são importantes também, sempre são importantes, cada páscoa é importante, cada detalhe é muito importante, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre um completo bem-estar. A gente está falando do conjunto, a gente não está falando de um fator isolado ou outro, a gente fala do todo. Então, disposição, energia, satisfação, que é um ponto importantíssimo, que eu falo muito para os meus pacientes, é que a gente esquece. A gente esquece que a gente precisa sustentar uma alimentação, um estilo de vida, uma prática de exercício físico que nos satisfaça, que a gente goste de ter na nossa vida, que a gente goste da rotina. E só assim a gente vai conseguir manter. Então, a partir do momento que a gente deixa de lado um pouco o emagrecer, a gente consegue até colocá-lo como uma consequência. E isso até nos gera sensações de felicidade, de dever cumprido, sabe? De, caramba, eu consegui. Que muitas vezes a gente focando só nele, a gente fica frustrado porque não perde tantos quilos em tantas semanas, a gente fica frustrado porque o nosso corpo não está ficando igual da blogueira que a gente vê, a gente fica frustrado porque a gente passa fome, comendo salada e proteína, que é o que a gente vê muito por aí. A gente fica frustrado porque as pessoas não enxergam o nosso corpo como perfeito, como lindo. Ou até fica frustrado porque a roupa não cabe. A roupa que a gente achou que devia caber, não cabe. E às vezes nem tem que caber mesmo. Então, eu te convido a deixar um pouco de lado só esse fator. Parar de ter aquilo foco, força e fé e pronto, acabou. Parece... Eu me lembro muito de cavalo com os tapa-olhos, assim, que só fica numa direção. Não dá pra gente olhar só pra uma direção quando a nossa vida envolve multifatores. Não dá pra emagrecer a qualquer custo, de qualquer jeito, a qualquer hora, independente da fase de vida que você está, independente do ambiente que você convive, do contexto familiar, do teu histórico, de como foram outros processos de emagrecimento na sua vida. Não dá pra emagrecer desconsiderando tudo isso. Então, eu te convido a fazer essa reflexão sobre a sua vida e te convido a se desafiar de tentar daqui pra frente considerar outros fatores que muitas vezes você foi esquecendo, foi se distraindo, foi focando apenas em uma coisa e acabou deixando de lado. Talvez seja a hora de você tentar diferente, seja a hora de você tentar deixar o emagrecimento como um ponto secundário dessa vez pra que possivelmente seja um processo mais gostoso de passar. Conta aqui pra mim alguma dificuldade que você tenha nesse sentido, se você já passou por algum tipo de processo de emagrecimento, quais foram as tuas dificuldades, quais foram os teus medos, as tuas frustrações. E me conta, o que você consegue enxergar que você pode alcançar em um processo de emagrecimento como benefícios que não seja somente um corpo magro? Me conta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.